Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Seja bem-vindo ao programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes. Hoje estaremos falando sobre o último trecho das bem-aventuranças, que está em Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Essa é a última passagem das bem-aventuranças, na qual Jesus faz um grande resumo sobre as perseguições que poderiam ocorrer a todo aquele que estivesse em busca dessas bem-aventuranças. Quando escolhemos ter como meta Jesus, colocamos-nos muitas vezes em confronto com o mundo. Muitos se levantam contra nós, nos acusam injustamente, trazem à tona imperfeições que estamos tentando superar. Mentem a nosso respeito, criando dificuldade para permanecermos no caminho da evolução espiritual. Mas, aquele que persevera nos seus objetivos, mantendo o coração ligado diretamente à lei de Deus, a Deus, a Jesus, com certeza alcançará a felicidade. Todos nós, quando estamos buscando fazer a transformação, a reforma íntima, somos acusados, porque as pessoas guardam em suas memórias aquilo que fizemos de errado, as nossas imperfeições, e ficam descrentes da nossa busca por essa real transformação. E, muitas vezes, ficam nos acusando, dizendo que nos conhecem, que sabem que aquilo tudo que estamos fazendo é falso. Mas, isso, de forma alguma, pode ser motivo para nos paralisar. Temos que continuar tocando o nosso barco, temos que continuar lutando, perseverando, para alcançarmos essa real transformação. Que não é fácil, é bem difícil, mas é possível, conforme nos disse Jesus. Essa bem-aventurança, se é que podemos chamá-la de bem-aventurança, porque alguns teólogos dizem que ela não é uma bem-aventurança. É como se fosse só um alerta de Jesus às perseguições que sofreríamos por causa da busca da bem-aventurança. E a gente, para começar a analisar, vamos buscar a palavra, em grego, caioné, que representa o termo injuriarem. Os versos 11 e 12, que são os que referem-se a essa bem-aventurança, não constituem, na realidade, uma bem-aventurança como um todo. Trata-se de uma singela explicação das formas em que podem manifestar-se essas perseguições. Jesus encerra essas bem-aventuranças com a seguinte colocação. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Que é Mateus 5, capítulo 10, que foi a bem-aventurança anterior que nós estudamos na semana passada. Porque ele fala, esses serão abençoados e bem-aventurados, porque vivem suas vidas dentro da mais rigorosa ética e moral cristã. E devido a isso, sofrerão perseguição do mundo, por não entenderem ainda os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Porque o mundo ainda, ele não compreende esse legado que Jesus nos deixou. Não compreende ainda o alcance, a grandeza dos ensinamentos que estão inseridos no Evangelho do Cristo. As bem-aventuranças são, podemos dizer assim, uma síntese da moral e ética cristã. E não é fácil seguir. Porque, por mais que nós estejamos nos esforçando, sabemos que ainda estamos todos nós distantes do vivenciar perfeitamente tudo isso que está ali ensinado. Mas, é comum isso, e é natural porque faz parte do processo evolutivo. Vamos, pouco a pouco, conquistando cada uma das virtudes, vivenciando cada vez mais a ética do Cristo. E, vão se acumulando as virtudes, até chegar a um ponto em que estaremos plenos, estaremos vivendo a plenitude desse Evangelho maravilhoso. E, com todas as dificuldades, com todas as acusações, com todas as injúrias, não podemos nos deter. Temos que seguir em frente, caminhando, resolutos, de que vamos, sim, um dia alcançar a perfeição. E, Jesus, ele vem pautando tudo aquilo que nos é necessário para o alcance disso. Inclusive, nos alertando das dificuldades que surgiriam no nosso caminho. Dificuldades essas que são superáveis. São obstáculos que vamos nos desviar, que vamos pulá-los, vamos vencê-los para que nos tornemos pessoas de bem, pessoas felizes. O cristianismo, o cristianismo, representa a regra de conduta para o mundo. Infelizmente, ainda, o mundo não compreendeu isso. Pois, se trata do mais radical conjunto de princípios que a humanidade já viu. Nós tivemos grandes homens que vieram, em nome do próprio Cristo, trazer os seus ensinamentos. Mas, nenhum, trouxe os ensinamentos com a grandeza que Jesus trouxe. Com a radicalidade que Jesus trouxe. Porque o evangelho do Cristo, ele é transformatório. Não há, como qualquer um de nós, mergulhar nesse evangelho e sair a mesma pessoa. Vamos sair, de alguma forma, transformados em maior ou menor intensidade. Mas, vamos sair transformados. E, essa transformação, ela aparece como se fosse uma bola de neve. Que vai crescendo, 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 até que seja impossível deter essa transformação. Esse, é o grande legado de Jesus. Esse, é a grandeza, a beleza do evangelho de Jesus. Porque ele mexe nas nossas entranhas. Ele faz com que todos nós, pouco a pouco, caminhemos em busca da conquista da felicidade. Jesus, é o grande revolucionário. Ele, realmente, trouxe coisas inéditas. Trouxe uma visão de Deus, do mundo e do próximo, que ninguém ainda havia trazido. E, o mais interessante, e o que nos dá uma visão de possibilidade disso tudo ser, realmente, conquistável, é que ele vivenciou para que nós observássemos isso. Alguns teóricos, teólogos, filósofos, alegam que Jesus era filho de Deus. E, por isso, vivenciou tudo o que vivenciou com facilidade. Quando, na realidade, não é bem assim. Jesus era um dos filhos de Deus, como nós todos os somos. E ele mostrou para todos nós que é possível, sim, vivenciar as leis de Deus. E disse mais, tudo aquilo que eu faço, todos vós podeis fazer. E, até mais, mostrando para todos nós que é possível vivenciar as leis de Deus. Então, não nos acovardemos. Sigamos em frente. Deixemos o desculpismo. Ficamos dando desculpa para tudo. Ficamos justificando os nossos erros. Quando, na realidade, nós temos que entender os nossos erros e, a partir daí, investir nas nossas virtudes para não cometê-los mais. Temos que nos disciplinar, vivenciar, pouco a pouco, esse evangelho. Investindo nas coisas pequenas para que, fortalecido, conquistemos as coisas grandes. E vamos assim, sem medo, destemidos. As perseguições vão surgir. Mas o que é perseguição? A perseguição é uma das tribulações que pode nos sobreviver durante nossa caminhada cristã na Terra. Para entender o que ela significa, precisamos atentar para a palavra que Jesus usou. Jesus usa o verbo perseguir duas vezes em nosso texto. Perseguidos e os que perseguem. Jesus usa o termo com sentido que transmite a ideia de alguém ser buscado para receber maus tratos. Ser atormentado ou aflingido por alguma coisa. Ou alguma causa. Observe o que o crente, por perseguir a vida cristã em virtude do seu amor por Cristo, será perseguido. Ele mostra isso. Que todo aquele que começa a fazer a transformação por seguir o evangelho de Jesus, ele acaba de alguma forma sendo perseguido dentro da própria família. Pessoas que não acreditam, que acham que a pessoa está sendo fanatizada. Não convive no trabalho, não convive entre os amigos. Aqueles que bebem, por exemplo. Que usam drogas e que param de fazê-lo. Começam a ser considerados caretas, ultrapassados, fanáticos religiosos e começam a ser discriminados. Se a gente se deter diante disso, a gente não vai a lugar algum. Temos que viver do mundo sem ser do mundo. Tal perseguição ao cristão, ou aquele que quer fazer a transformação, pode ocorrer de diversas maneiras. Existem diversas maneiras de que isso vai acontecer. Vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar uma por uma para que a gente possa realmente compreender isso. Estamos apresentando, nos caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Falando sobre as diversas maneiras como podem ocorrer essa perseguição. Vamos relatar algumas delas para a gente poder entender realmente como isso. Porque muitas vezes a gente acha que as perseguições serão terríveis, nos levarão à morte, seremos jogados no circo. Isso tudo já passou. Na grande maioria dos países, tudo já passou. Principalmente as perseguições, mas violentas. Ainda temos alguns recantos do mundo onde existem guerras religiosas. A gente sabe disso. Mas no nosso dia a dia, nós aqui no Brasil, nós não passamos por isso. Mas a gente passa, por exemplo, por insultos e zombarias. Podemos sofrer perseguições através de palavras vias que são lançadas injustamente contra nós. São aquelas injúrias, aqueles insultos. As pessoas que zombam porque nós estamos seguindo um caminho diferente. Podemos ser ofendidos verbalmente, além de ser alvo de piada e zombaria por parte dos outros. Quantas pessoas fazem piadas porque nós, por exemplo, não queremos beber mais. Não queremos vivenciar coisas que fazíamos no passado. Uma pessoa que viveu adultério que não quer mais ser adulta. Uma pessoa que era desonesta e não quer mais ser desonesta. Quantas piadas, quantas zombarias recebe por causa de ser correto. Quantas a gente vê por aí. Pelo fato de estarmos buscando a reforma íntima, é inevitável que isso nos aconteça. É inevitável. Pela incompreensão daqueles que nos cercam. Porque no meio para onde nos dirigimos e começamos a fazer a reforma íntima. Porque ser um meio onde várias pessoas estão também fazendo a reforma íntima. Isso é comum e as pessoas muitas vezes, na grande maioria das vezes, nos ajudam a seguir em frente. Mas no meio original de onde surgimos, a incompreensão se faz presente. Porque as pessoas não entendem o que vem a ser isso. Porque ainda não alcançaram a necessidade de fazer a reforma íntima. Não temos que acusá-las, mas não podemos nos deter porque elas nos acusam, nos injuriam, nos caluniam, fazem zombarias. Jesus já sabia que esse tipo de perseguição nos esperava. O próprio Cristo sofreu esse tipo de perseguição. A gente vê lá em Lucas capítulo 6, versículo 32. Falando-se sobre isso. E foi exatamente o que aconteceu com ele antes e depois de ser pendurado na cruz. Jesus, antes de ser pendurado na cruz, apanhou, profetiza quem foi que te mateu. Lembre dessa passagem? Na cruz, um dos ladrões disse, você é o Cristo? Liberte-se da cruz. E riam-se dele, os soldados, as pessoas que estavam em volta. Colocaram a placa na cabeça de Jesus, que ele era o rei dos judeus. Zombando por ele simplesmente estar ali vivenciando a paz. Porque poderio, força espiritual para deter todas aquelas ações, ele tinha de sobra. Mas ele precisava deixar para a humanidade o exemplo da paz, do perdão. E foi o que ele fez. Ele foi zombado pelos soldados, como a gente vê em Mateus capítulo 27, versículo de 29 a 31. Pelos que passavam perto da cruz, como a gente vê nos versículos 39 e 40. E pelos líderes religiosos, no versículo 41 e 43. E por um dos ladrões que estavam ao seu lado, no versículo 44. A gente vê que o capítulo 27, após o versículo 29, fala das zombarias que Jesus sofreu. E é o homem mais importante, o modelo a ser seguido. Quem conseguiu se aproximar de Jesus na grandeza? Espírito puro. No livro dos Espíritos, a resposta é muito clara. Qual é o modelo? Jesus. O espírito mais puro, oferecido à humanidade? Jesus. E a gente tem um outro tipo de perseguição. As calúnias e difamações. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Jesus vem citando aí as calúnias e difamações. A perseguição que se dá na vida do homem de bem, pode também ser expressa por meio de acusações falsas, que são levantadas contra ele. E a gente vê isso no dia a dia. Quantas mentiras se falam sobre aqueles que estão buscando a transformação? Jesus também sofreu esse tipo de perseguição da parte de seus oponentes, de seus perseguidores. Acusaram Jesus de comilão e beberrão. Amigos de publicanos e pecadores. A gente encontra lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 19. Jesus foi acusado disso. Que ele era comilão, beberrão. Que ele andava com publicanos e pecadores. Afirmaram falsamente que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Beuzebú. A gente encontra em Mateus, no capítulo 12, versículo 24. Porque Jesus, pela sua grandeza espiritual, fazia com que os obsessores se afastassem de suas presas, das suas vítimas. Ele tinha envergadura espiritual suficiente para fazer isso. E aí, os judeus, os doutores da lei, começaram a acusá-lo que ele trabalhava em nome do próprio Beuzebú para fazer isso. E Jesus diz, uma casa dividida tende a subsistir. Se ele expulsasse o diabo pelo diabo, qual era a justificativa para isso? O mesmo, gente, pode se dar conosco. Caso sejamos realmente fiéis ao evangelho de Jesus. Não nos surpreendamos se falsas acusações foram lançadas contra nós, pelo fato de sermos um homem de bem. Se lutarmos e conquistarmos a condição de um homem de bem, ou estivermos na transformação para um homem de bem, não nos surpreendamos de sermos acusados, caluniados, difamados. Porque faz parte desse processo. Até para também nos testar a fibra dos nossos sentimentos. Até que ponto realmente já aprendemos a perdoar? A tolerar? A conviver com tudo isso? É um processo difícil, mas é um processo possível. E vamos ao terceiro tipo de perseguição, que é perseguição física, prisões, açoites e morte. Hoje, muito menor. Mas em alguns cantos do mundo a gente vê isso, as guerras religiosas que ainda tem por aí. Em outra ocasião, quando Jesus deu uma série de instruções aos seus discípulos acerca da obra missionária deles no mundo, ele os assegurou que, por causa de seu nome, eles estariam sujeitos às prisões, açoites e até mesmo à morte. A gente encontra isso lá em Mateus, no capítulo 10, versículo de 17 a 22. Esse tipo de perseguição foi muito comum em determinados momentos da história, como, por exemplo, na Era Apostólica. Perseguição dos judeus e romanos aos apóstolos. Nesse período, a confissão da fé cristã, conforme o evangelho, era sinônimo de morte. Tinha que ter muita vontade, fibra, muita fé para ser cristão. Muitos cristãos foram presos, torturados e mortos. Você lembra do circo? Os velhos presos e usados como tocha, e os novos soltos no circo para que as feras os destruíssem. E todos rindo, se divertindo à custa daqueles que tinham fé, que tinham o amor no coração. Era uma situação totalmente diferente da nossa realidade hoje aqui no Brasil. Ser religioso hoje no Brasil não é nada demais. Quando do surgimento da doutrina espírita aqui no Brasil, aonde as pessoas que frequentavam a casa espírita tinham que ser fichadas na delegacia, eram olhadas de forma diferenciada. Esse era um período bem complicado. Mas hoje, hoje ser espírita é moda. Está na moda. E se dizem espíritas, artistas, cantores, atores, se dizem espíritas, então virou moda. Hoje é fácil. difícil é fazer a reforma íntima e ser vítima de as acusações e passar por isso com facilidade na bem-aventurança anterior Jesus nos ensina sobre a pacificação e nos incentiva a manter a paz com todos os homens no que depender de nós a gente tem que viver a paz mas não dá para negar por mais que nos esforcemos para isso que há determinadas pessoas que se recusam a viver em paz conosco não necessariamente por causa de nós mas porque não gostam da justiça da qual temos sede e fome porque rejeitam a Cristo a quem procuramos seguir e em função disso surgem as perseguições as calúnias, as injúrias e todo tipo de mal contra nós simplesmente porque estamos tentando vivenciar o cristianismo e a pergunta é como reagir diante de tudo isso como Jesus espera que os seus discípulos reagissem diante da perseguição ele mesmo nos responde no versículo 12 regozijaivos e alegraivos ele dá a resposta para nós as bem-aventuranças as bem-aventuranças pintam um retrato compreensivo do discípulo cristão primeiro vemos-nos de joelho diante de Deus reconhecendo sua pobreza espiritual e chorando por causa dela isto o torna manso ou gentil em todos os seus relacionamentos mais longe dele aquecer diante de seus erros pois ele tem fome e sede de justiça anseia crescer no amor e na bondade vemos depois junto aos outros lá fora na comunidade humana seu relacionamento com Deus não o faz fugir da sociedade nem o isola do sofrimento do mundo pelo contrário permanece no meio deste demonstrando misericórdia àqueles que foram golpeados pela adversidade pelo erro ele é transparentemente sincero em todos os seus relacionamentos e procura desempenhar um papel construtivo como pacificador mas ninguém lhe agradece pelos esforços antes é hostilizado injuriado insultado e perseguido por causa da justiça que defende e por causa do Cristo com o qual se identifica é uma bem-aventurança que finaliza e resume as perseguições de todas as outras mas é uma bem-aventurança muito possível todas as bem-aventuranças elas tem um objetivo um aparente e um verdadeiro ela aparenta uma descida e na verdade é uma elevação aparenta uma descida quando fala de humilde de espírito mas na realidade é uma elevação porque mostra a posse do reino de Deus no coração ou em um sentimento real e assim vai por todas as bem-aventuranças e assim mostra a grandeza de vivenciar as bem-aventuranças estamos encerrando por hoje o nosso programa estaremos aqui semana que vem se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Olá ouvintes sejam bem-vindos ao programa Nos Caminhos de Jesus eu sou Paulo Guedes hoje estaremos falando sobre uma passagem do Sermão do Monte que está em Mateus 5 versículo 3 Vós sois o sal da terra e se o sal for insípio com que há de se salgar para dar mais serve se não para ser lançado fora e ser pisado pelos homens uma passagem muito interessante essa em que Jesus usa o sal para fazer referência à pureza Jesus nos alerta para a necessidade de mantermos o coração longe das impurezas de mantermos os seus ensinamentos puros como ele nos passou e de que os seus ensinamentos são o novo tempero para o mundo mas como sal deverá permanecer livre das doutrinas mudanas que apenas servem aos interesses materiais ou do contrário o mundo permanecerá no atoleiro das imperfeições é interessante Jesus fazer uma analogia com o sal porque o sal ele tem essa característica de pureza e a doutrina que Jesus nos passou ela precisa ser pura a gente tem observado aí pela história da humanidade quantas impurezas foram colocadas no evangelho de Jesus no que diz respeito a sua interpretação no que diz respeito as traduções porque quando a gente vai dar uma olhada no evangelho de Jesus nos canões antigos a gente encontra os canões do segundo terceiro e quarto século são os mais antigos e já em grego caioné e temos o grande problema dos copistas da época por encontrar uma língua onde não havia pontuação onde era muito pobre fazendo traduções muitas vezes equivocadas e claro encontramos também no decorrer da história mudanças de sentido para favorecer algumas interpretações que eram de interesse de algum grupo da época isso tudo trouxe algumas contaminações e Jesus com toda sua sabedoria sabendo que isso tudo viria a acontecer faz-nos um alerta falando sobre o sal que nós éramos o sal da terra o sal era considerado como dotado de uma propriedade distinta e importante ou seja a de conservar ou condimentar conservar manter aquilo condimentar dá sabor então o que que Jesus disse que nós como sal da terra nós tínhamos que conservar o seu evangelho sem adulterá-lo porque esse evangelho daria sabor à vida a ideia aqui não indica essencialmente uma função definida como a de conservar ou condimentar ou ainda como a dos muitos usos do sal não é isso mas a ideia geral é que o homem deve demonstrar ter a realidade daquilo que professa da mesma forma que o sal apresenta a propriedade que esperamos dele a gente tem que fazer aquilo que Jesus espera de nós diz que é seguir o evangelho em sua totalidade o sal puro não perde seu caráter distinto mas uma vez misturado alimentos impuros estranhos pode perder a sua propriedade e aí o sal misturado não serve para mais nada vamos misturar por exemplo açúcar no sal dá para colocar na comida para condimentar a comida já não dá mais se a gente pegar o evangelho de Jesus e ficar permitindo que teorias esdrúxulas sejam inseridas no evangelho de Jesus ele vai perder a sua finalidade que é transformar o homem que é mostrar o homem o caminho real da busca da felicidade da transformação moral da vivência da ética na palestina o sal vinha principalmente de Jabel Osdum das costas do mar morto e era conhecido como sal Sodoma vários viajantes passando pelo local confirmam que esse sal sob certas condições pode perder o seu sabor quando era misturado quando era de alguma forma manipulado de forma equivocada assim vemos que o sal pode conservar a aparência de sal mas não o seu caráter e a mesma coisa acontece com o cristão que muitas vezes por permitir que teorias esdrúxulas que filosofias esdrúxulas entrem dentro do cristianismo ele pode continuar com a aparência de cristão mas o caráter cristão da vivência do evangelho ele não tem mais realmente pode transformar em outra substância e o cristão pode se transformar em outra coisa um espiritualista qualquer coisa mas não mais um cristão porque aí ele perde o sentido principal do evangelho que é aquela orientação dar o norte para a transformação definitiva do homem buscando essa passagem vamos fazer análise de algumas coisas vós vós sois o sal da terra vós em grego o pronome é enfático vós mesmo sois o sal da terra vós mesmo sois enfático Jesus está afirmando vós sois o sal da terra é importante recordar que Jesus estava dirigindo aos seus discípulos especialmente aos doze dizendo a eles vós sois o sustentáculo desse evangelho que eu estou deixando tinha outros que estavam escutando principalmente lavradores e pescadores mas também tinham espiões enviados pelos fariseus porque ficava todo mundo em torno de Jesus e ele está lá sendo enfático vós sois realmente acreditem eu confio em vocês vós sois os sustentáculos disso que eu estou pregando e aí ele fala do sal não vos aparteis do mundo a fim de escapar a perseguição porque vós sois o sal da terra vocês vão ser a pureza vocês não vão se permitir contaminar deveis permanecer entre os homens para que o sabor divino do amor seja como o sal a preservar o mundo da corrupção nós seríamos o sabor do amor no mundo o evangelho do Cristo é o que dá sabor a vida e nós temos que dar esse sabor a vida temos que ser o sabor divino do amor representar o amor de Jesus o amor divino diante da humanidade porque se não fizermos vamos ter a aparência do cristão mas não vamos ter o caráter do cristão é uma responsabilidade tanto que Jesus colocou nos nossos ombros e precisamos corresponder a essa responsabilidade porque ele diz vós sois ele foi enfático então temos que acreditar e temos que nos esforçar para vivenciar isso Jesus com toda sua sabedoria utilizava de fato ligado a vida cotidiana do povo para deixar seus ensinamentos ele pega o sal por saber da importância do sal naquela época o sal era o que preservava o alimento e o que dava sabor a todo o alimento e ele usa para fazer uma analogia como o sal era usado para preservar os alimentos da mesma forma seus discípulos deveriam converter-se em fontes vivas de preservação e difusão do evangelho primeiro ensinamento a primeira função do discípulo do cristão preservar os ensinamentos do próprio Cristo eles precisam compreender que a transformação do seu próximo estava sob sua responsabilidade e portanto não deveriam se afastar deles por causa de perseguições e outras coisas qualquer porque perseguição como ele nos falou lá em Mateus capítulo 5 versículo 11 iriam surgir mas como somos o sal somos os que vamos manter a pureza somos os que vamos dar sabor à vida não temos que nos acovardar diante disso temos que continuar temos que continuar lutando perseverando sem medo vamos continuar vamos à luta vamos vencer porque é possível vencer se não fosse ele teria nos dito se acreditamos realmente em Jesus se realmente estamos com fé naquilo que ele nos disse não temos que temer mais nada e nós espíritas que acreditamos na eternidade da vida que acreditamos na reencarnação na vida no mundo espiritual por que temer qualquer coisa por que titubear diante das provas das calúnias das perseguições por que fazer isso por que não demonstrar a nossa fé através das nossas atitudes através da nossa ética da nossa moral mostrando realmente que somos sim aqueles que vão permanecer na luta mantendo a pureza do evangelho do Cristo e que vão continuar dando o sabor divino do amor a todos aqueles que nos cercam por que não fazer isso temos que continuar lutando temos que continuar perseverando não podemos ser insossos sem sal com pouco sal insípio sem tempero enjoativo a gente não pode ser isso se o cristão perder a sua pureza permitindo que teorias esdrúxulas entrem em seu coração perde o sabor de Cristo e com isso deixe de temperar a vida do próximo com o amor do próprio evangelho não podemos na antiguidade o sal era altamente apreciado os gregos chamavam o sal de divino teion em latim temos uma frase dita pelos romanos que demonstra com muita clareza a importância do sal não há nada mais útil que o sol e o sal nil utiles sole et sale então Jesus disse que não existe nada mais útil do que nós como sal da vida temos que pensar bem sobre isso estamos apresentando nos caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade apresentação Paulo Guedes alguns acham que o sal depois de perder o sabor nunca mais readquire o seu verdadeiro caráter e que assim sucederia com o homem que acolhe o evangelho e depois o abandona a gente sabe que não é bem assim pela possibilidade de várias encarnações de estar aqui vindo para dar sequência a gente sabe que mesmo que a gente perca o sabor da vida um dia a gente vai voltar a adquirir claro só que é perda de tempo o propósito dessas palavras não é esmagar os que caem para avivar o senso de dever impelir o homem andar de acordo com o evangelho não é isso não é porque você errou você está destruído não é isso a gente sabe que Deus é misericórdia que uma outra oportunidade sempre surgirá provavelmente a ideia básica é que se o cristianismo não funcionar como deve como é que o mundo de modo geral poderia receber os benefícios das leis de Deus o que ele mostra é isso se o cristianismo perder o sabor perder o seu conteúdo básico aí a humanidade será prejudicada porque vamos estar retardando o avanço da humanidade sonhamos tanto com o mundo regenerado mas o evangelho de Jesus é a porta para esse mundo regenerado se nós fecharmos essa porta como as pessoas vão ultrapassá-la como as pessoas vão alcançar esse novo estágio porque não é fácil Jesus já nos diz que a porta é estreita já não é fácil de passar e se nós fecharmos a porta para todos aí fica muito mais difícil ainda é por isso da importância dessa passagem da importância de Jesus estar falando sobre a questão da pureza de conservar a pureza do evangelho de Cristo de conservar o sabor maravilhoso do evangelho do Cristo no tempo em que Jesus esteve entre nós o sal era relacionado com a mente das pessoas em três condições especiais olha só como é interessante o sal estava relacionado com a mente também além de tudo que nós já conversamos até agora temos mais essa condição mais essa visão para que a gente analise um pouco mais a fundo essa passagem o sal era o símbolo de pureza os romanos diziam que o sol e o sal eram as coisas mais puras que existiam o cristão é o sal da terra é um exemplo de pureza e a pureza vem da mente gente vem dos aspectos mentais do pensamento porque é no pensamento que surgem todas as coisas e aquele que é puro ele tem um pensamento puro todos os atos surgem do pensamento tudo começa ali então o cristão ele é o símbolo como o sal é da pureza porque ele tem a sua mente voltada para aquilo que é nobre que é puro que tem como objetivo o crescimento dele e da própria humanidade na antiguidade o sal era o mais popular dos conservantes Plutarco tem uma maneira curiosa de dizer a carne é um corpo morto e se deseja que a mesma não se decomponha o sal a conservará e a manterá fresca é como se injetasse vida num corpo morto porque tinha-se já noção de que não havia outra maneira de conservar a carne sem que o sal existisse principalmente imagina estamos falando do Oriente Médio um calor muito grande 50 graus muitas vezes durante o dia chega ainda que a gente vai lá para o Oriente Médio ver isso e a carne entra em decomposição muito rapidamente porque alcança uma temperatura que rapidamente vai a decomposição então o sal como a gente vê a gente vê isso muito no Nordeste se usava muito a carne salgada a carne seca pelo sal para ser conservada porque naquela época não se tinha ainda a refrigeração a geladeira então se mantinha o alimento dessa forma e lá para os romanos lá para o judeu para o povo daquela época isso era importantíssimo para se manter a carne tinha que se conservar se o cristão então é o sal da terra ele não permitirá que se deteriorem os valores éticos e morais da humanidade não podemos deixar que o cristianismo entre em decomposição de que forma? mantendo a pureza daquilo que Jesus nos ensinou não podemos deteriorar o evangelho do Cristo porque aí nós vamos manter os valores éticos e morais que é a base dos ensinamentos tudo que Jesus veio nos falar foi sobre moral e ética porque é isso que nos leva a evolução espiritual se vivermos uma vida moralmente equilibrada e dentro da ética cristã estamos a caminho de nos tornarmos homens de bem e Jesus veio pra cá nos mostrar o norte é por aqui que ele diz é aqui sigam aqui façam isso façam aquilo e aí vocês herdarão o reino dos céus dentro dos vossos corações é isso que ele nos diz ele nos mostra como para que saibamos seguir com firmeza sendo o sal um dos principais ingredientes para dar sabor ao alimento pois sem sal eles ficam insípios e desagradáveis o cristão é para a vida o que o sal é para o alimento o tempo o sabor o cristianismo dá sabor à vida olha como é profundo isso o cristianismo dá sabor à vida já viu aquelas pessoas que vivem sem ter um propósito na própria vida que não consegue dar um significado à própria vida quando se deparam com o cristianismo mergulham no evangelho esse sabor surge a vida passa a ter um sabor agradável porque é uma vida sem sabor essas pessoas que são que vivem em tristeza profunda que são extremamente depressivas quando compreendem o evangelho de Jesus a vida dá um dá um up fica alegre feliz saborosa as adversidades passam com muita facilidade porque o cristianismo dá sabor à vida e aí também está no campo da mente porque aquele que compreende passa a alimentar a própria vida com os bons pensamentos com os bons sentimentos porque a mente também conserva a nossa própria vida não nos destrói é os três princípios tudo vem da mente somos o que pensamos nos dizia Buda e Jesus como o ápice da evolução nos mostra com muita perfeição e com muita clareza que as nossas mentes sustentam as nossas vidas dão destino significado das nossas vidas e o cristianismo é o toque do sal que conserva e dá sabor e vamos seguindo quando Constantino oficializou o cristianismo como religião oficial de Roma subiu ao trono Juliano que ao olhar para a vida dos cristãos queria voltar ao culto dos antigos deuses pagãos qual era sua justificativa para isso? era a que nós vamos ver agora vou mostrar alguns trechos para a gente entender isso tem visto os rostos dos cristãos falava ele olhos caídos bochechas pálidas peito de tábua perdem a vida se remoendo incentivados pela ambição para eles brilha o sol porém não vem a terra lhe oferecer sua plenitude porém eles não a querem a única coisa que querem é renúncia e sofrer para morrer o mais rápido possível era uma distorção já do cristianismo as pessoas achar que ser cristão é ser triste sofrer morrer e não é isso o que vendemos da alegria da sabor conserva a vida aí o imperador romano diante disso falar isso não é o que nós queremos olha que povo estranho vê que ele fala olhos caídos tristeza bochechas pálidas sem sem vitalidade peito de tábua perdem a vida se remoendo reclamando de tudo esse é o papel do cristão claro que não para eles brilha o sol que ele falava porém não vem a terra lhe oferecer sua plenitude a gente tem que viver na terra a plenitude a felicidade para chegarmos ao mundo espiritual plenos com nossas realizações plenos com nossa felicidade temos que viver a vida temos que ressignificar a nossa vida para que ela realmente contagie os que estão em volta para que as pessoas não olhem e falem assim ser assim ser cristão é ser triste andar de cabeça baixa apático não temos que ter vitalidade é o que o sal conserva temos que ter sabor é o que o sal dá então temos que ser cristãos para termos vitalidade e termos sabor o sabor do amor o sabor divino a epista de diogoneto capítulo 5 e 6 pertencente ao século 2 de nossa era desenvolve com eloquência o tema que mostra que o mundo seria destruído se os cristãos não estivessem presentes o antigo tratamento e outros escritos antigos empregam a metáfora do sal para referir-se ao que é útil o sal que pede sua virtude e sabor suas qualidades distintas não tem mais razão para existir o sal não se deteriora mas pode ser adulterado e então perder as suas propriedades e se torna inútil pois então deixa realmente de ser sal já lá no século no século 2 já tinha alguém falando sobre isso também sobre essa questão do sal perder a sua e ele se preocupava no século 2 com a extinção do cristianismo por ver que o cristianismo iria fazer com que a vida tivesse significado e segundo ele se o cristianismo deixasse existir a vida estaria em risco isso é interessante porque esse aí reflete o entendimento da grandeza do cristianismo por ele perceber que o cristianismo realmente era o que dava conservação e sabor à vida e o cristão tem que ter alegria de viver tem que ser o templo de Cristo diante da humanidade aproveitar a sua estada na terra para difundir a lei do amor temos que ser propagadores do evangelho propagadores da paz propagadores do amor sem isso não estaremos realmente vivenciando o cristianismo que Jesus nos abençoe estamos terminando aqui mais um programa estaremos na semana que Deus assim Deus o permitir A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes